Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para fazer uma experiência super legal galera Só que antes de dizer o que a gente vai fazer, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos Que é o canal Jogar Velhote galera, lá todo dia tem vídeo e se você gosta de jogos eu tenho certeza que você vai gostar Vou deixar aqui no primeiro link da descrição e aqui em cima nos cards, se inscreve que é muito legal Agora galera, vocês estão vendo esse monte de cola aqui, um monte de coisa de cola Vamos ver quantos tem, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis galera Dezesseis e... faltou uma aqui, dezessete galera Temos dezessete recipientes cheios de cola, de um quilo, temos dezessete quilos de cola Galera, e nós iremos fazer uma geleca super gigante, super gigante Nós iremos encher essa piscina aqui inflável de cola Vamos colocar corante verde e vamos fazer uma geleca super gigante verde galera Aí, então se vocês estão curiosos, deixa logo seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí nos comentários Geleca gigante se você está assistindo até aqui e não pulou nenhuma etapa Vamos lá galera, eu vou encher a piscina aqui Aí eu encho a piscina e depois eu volto para mostrar para vocês a gente colocando as colas E é isso, já volto Beleza galera, aqui está a nossa piscina, a gente já encheu e agora nós iremos colocar as colas aqui dentro Galera, a gente já encheu aqui a nossa piscina inflável Já colocamos cola e já estamos colocando galera Vamos colocar aqui, a gente está colocando as nossas colas Vamos lá, vamos colocar vários quilos de cola aqui nessa piscina inflável Para depois a gente começar a fazer o nosso slime gigante Beleza? Galera, eu vou terminar aqui de colocar todas essas colas E daqui a pouco eu volto quando tiver tudo colocado Beleza? Já volto Colocamos todas as colas dentro da nossa piscina inflável E lembrando galera, não faça isso em casa, tá? Assista apenas aqui no canal do Velhote, mas não faça isso em casa Eu trouxe aqui alguns corantes verde, verde hortelã Trouxe cinco, vamos ver se vai ser o suficiente para ficar uma cor bem legal Vamos lá? Eu vou começar a colocar aqui Vamos lá, colocando os corantes na nossa super geleca Vamos lá Uou! Eu vou colocar dois E depois eu vou misturar para ver como é que vai ficar a cor Se a gente quiser mais, mais forte A gente coloca mais Se quiser mais fraco, deixa do jeito que está, tá? Vamos lá Mexendo! Uou! Olha galera Unha! Ficou um verde Está um verde Está ficando um verde claro A gente pode colocar um pouco mais Se quiser, beleza? Vamos lá O nosso verde está bem bonito Está um verde claro Agora a gente pode colocar mais se quiser No caso a minha mão já está suja Então vamos Vamos ver se eu consigo abrir mais Mais um aqui Uou! Vamos lá Mais um corante Para ficar mais verde Olha esse verde aí Estão gostando desse verde? Lembrando mais uma vez Galera, não faça isso em casa Assista apenas no canal do velhote Está bom essa cor? Ou a gente precisa de mais? Está bom? Acho que está bom, né galera? Essa cor aqui Ficou uma cor bem legal Agora a gente vai mostrar Como é que se prepara O outro A outra solução Para misturar aqui Na nossa super geleca Beleza? Já volto Para mostrar para vocês Beleza galera? Agora a gente vai fazer a mistura Para colocar junto Da nossa cola Que já está com corante Vamos pegar um pouco Água boricada Como temos muitas colas lá Então vamos precisar de muita água boricada Então vamos colocar aqui A camisa E não vou negar aqui Espera aí Só tirar aqui Opa Tira aqui Certo Vamos lá Abre aqui Vamos lá Tira aqui Colocar muita água boricada Galera Eu vou encher esse copo E a gente vai adicionando Lá nas colas Aos poucos Vamos lá Calma Lá velhote Isso aí galera Muita água boricada E tipo A gente vai Ver aqui Temos 10 potinhos De água boricada E tipo A gente vai Colocar Vamos colocar esse aqui Se precisar de mais A gente tem ali A gente pode colocar mais Beleza Então vamos lá O último potinho De água boricada Agora Nós iremos pegar Bicarbonato de sódio Como Para fazer a moiba Convencional É muito pouquinho A gente coloca Isso aqui tudinho Beleza A gente vai misturar Dá muito E agora Vamos lá Para 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 a geleca Para a gente ver Como é que vai ficar Beleza Vamos lá Certo galera Estamos aqui com nossa mistura E a gente vai colocar Colocando aos poucos Para ver A consistência Da nossa geleca Vamos misturando Opa Olha aí Já percebe que dá uma mudada Vamos Olha aí Vamos misturando Aos poucos E Colocando O bicarbonato Junto Com a água boricada Ok Então vamos lá Misturando aqui Vamos lá Vamos colocar mais um pouquinho aqui Olha lá Um pouquinho E vamos jogando E misturando Vamos precisar de mais Vamos precisar de mais Ali a gente trouxe O que a gente sabia Que precisaria de muita Dessa aqui Então a gente vai Misturar mais um pouco E vamos colocar mais Vamos lá Mais aqui Uou Deu o copo todinho E olha aí Como é que já está A gente vai Fazendo E misturando Olha Ainda não deu ponto A gente vai precisar fazer mais Mistura dessa Eu vou fazer mais mistura E já volto Para quando Estiver pronto A gente colocar aqui Com você Já volto Já fizemos mais solução De água boricada Com bicarbonato de sódio A gente vai colocar Aqui Mais um pouquinho Vou colocar um pouquinho E vamos misturando Para ver Se vai dar O ponto da geleca Galera Olha isso Uou Ainda não está Mas a gente Vai conseguir Esse ponto A gente vai conseguir E aí galera A gente vai conseguir Vamos lá Vamos lá Que eu já estou sentindo Aqui que está mudando A consistência Da nossa geleca Aqui Vamos lá Mais um pouquinho Vamos lá Vamos colocar mais um pouquinho Aqui Uou Vamos lá Vamos lá galera Uou Vamos misturar Tem que misturar Já está um pouquinho Assim Vamos ver Olha isso Já está um pouco mais Olha isso Vamos misturando Vai mais um pouquinho Agora galera Eu vou misturar E já volto Para mostrar para vocês O resultado Galera Depois de muito misturar Olha como é que já está ficando A nossa geleca gigante Galera Olha isso Uou Olha Uhul Está em uma consistência Bem boa Eu pensei que não ia dar certo Mas acabou dando certo Olha isso Tipo você coloca A mão está limpinha E a mão inclusive Estava suja De tinta E tipo Limpou Legal Olha isso galera É muito bom de pegar Olha Olha nosso slime gigante Olha aqui Olha aqui Será que a gente consegue tirar Daqui Dessa piscina Galera Será Não sei Olha Vocês gostaram da cor Vocês gostaram da cor Com o verdinho claro E tal Ficou bem legal Deu certo Está desgrudando Aqui Desgrudando No fundo da piscina Até porque Isso Deu certo Deu muito certo Pega Pega aqui Super legal Galera Agora eu vou pisar Aqui dentro Da nossa geleca Vamos ver Qual é o resultado Vamos ver Nossa galera É muito bom Olha isso Uhul Galera É muito bom De pisar Galera Olha isso Uhul Depois eu vou jogar Ela no chão Galera Para a gente ver Como é que tirar ela daqui Dessa piscina Para a gente ver Como é que vai ficar Ela aqui Tá Uou Olha isso galera Uhul Bom resultado Agora Vamos tentar Opa Vamos tentar agora Tirar Ela Aqui Da nossa Bacia Da nossa piscina Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Vamos ver o resultado Vamos lá Vamos jogar aqui Olha isso galera Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso galera Saiu uma piscina limpinha Olha isso galera Olha o tamanho Da nossa super geleca Vocês gostaram? 17 quilos Olha isso Olha isso Uhul Então galera Espero que vocês tenham gostado Da nossa super geleca E deixem aí nos comentários Alguma ideia Do que a gente pode fazer com ela Aqui tá Então é isso Um abraço Não se esqueça de deixar seu like Ativar o sininho E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau